Meu tema desta noite é como ter uma vida longa com revelados os antigos segredos da Bíblia sobre saúde. A ciência moderna está realmente quase acompanhando a Bíblia. Algum tempo atrás o presidente da Associação Americana de Médicos estava dando uma palestra em Nova York. Ele estava falando a um grupo de cardiologistas, especialistas do coração. Começando a sua palestra ele disse o que os Estados Unidos precisam e isto vale para todo o mundo ocidental, Estados Unidos, Canadá, Europa, Ocidental, América do Sul, América Central, está chegando na Europa Oriental. Realmente precisamos de um novo estilo de vida. As doenças que estão nos matando pelo nosso estilo de vida imperfeito. Quem você acha que insinuaria uma prática de estilo de vida que causa doenças e morte prematura? Quem você acha que está por trás dos hábitos da sociedade do século XX? Que levam as pessoas a túmulos prematuros, quando muitos deles não aceitaram a Cristo e muitos não estão prontos para morrer. Quem você acha que aumentou atrás do encurtamento da vida? O plano de Deus é para vivermos a vida completa e em abundância. O plano de Satanás é encurtar nossa vida e diminuir a qualidade de nossa vida. As doenças que estão nos matando nesta sociedade são as doenças do coração. Doenças do coração é o assassino número um dos Estados Unidos e Canadá. É o assassino número um por toda a Europa Ocidental. Doenças como a do coração, câncer, derrame, doenças causadas por um viver imperfeito, causadas pelo nosso estilo de vida. Doenças causadas pelas nossas escolhas, doenças causadas pelos nossos hábitos. Existem muitas pessoas que pensam que saúde é questão de sorte. Você joga o dado e quando o seu número aparece, você adoece. Se você adoecer é apenas uma questão de que o destino escolheu você, eles têm esta ideia. Se você tem um ataque cardíaco é o destino, Deus escolheu você. Se você tem um câncer e isto é o destino, Deus escolheu você. Diabete é o destino. Derrame é o destino. Que você não tem muita escolha. Muitos cientistas estão chegando à conclusão que a saúde não é uma questão de sorte. Não é uma questão de jogar o dado. É uma questão de seguir alguns princípios básicos de estilo de vida. Alguns acham que o melhor caminho para a saúde é tomar pílulas sem parar. E um dia sim, outro também. Eles vão ao médico e dizem, doutor, me receite uma pílula. Uma pílula para me dar energia. Uma pílula para me sentir menos cansado. Uma pílula que me ajude a evitar doenças do coração. Uma pílula que me ajude a evitar o câncer. Uma pílula que me dará aquela disposição. Apenas me passe uma pílula, doutor. Mas eu quero continuar fumando. Quero continuar bebendo. Quero continuar comendo comidas gordurosas. E eu quero continuar vivendo a vida noturna. Mas, doutor, a ciência não inventou alguma pílula que resolva tudo isto? Não existe nenhuma pílula. A não ser a pílula do evangelho. O evangelho fornece certos princípios. Que são muito melhores do que as coisas químicas que Satanás tem falsificado. Porque Deus nos dá princípios em sua palavra. Uma coisa sobre o Senhor. É que o próprio Deus quer que sejamos saudáveis. E que tenhamos saúde abundante. Terceiro João 2. A Bíblia está interessada em sua saúde. Amado. Desejo que te vá bem. Em todas as coisas. E que tenhas saúde. O Senhor não é maravilhoso? Nosso Senhor está interessado em todos os aspectos de nossa vida. Nosso Senhor está interessado em nossa saúde espiritual. Ele quer separar a verdade do erro. Não quer que aceitemos a falsa adoração de Satanás. Mas o Senhor também está interessado em nossa saúde física. Ele é o criador de nossos corpos. Não é lógico que Ele esteja interessado na saúde física de nosso corpo. Ele deseja que tenhamos uma vida repleta. E de forma muito abundante. Na verdade a Bíblia diz em João 10, verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim. Leiam comigo por favor. Eu vim para que tenham vida. E a tenham com abundância. Jesus quer que você tenha vida. Vida com a plenitude. Com toda riqueza. Com toda abundância. O plano de Deus é que você seja feliz. O plano de Deus é que sua vida seja cheia de alegria. O plano de Deus é que sua vida seja cheia de significado. E Deus quer que você tenha saúde super abundante. O plano de Deus não é que você morra cedo com um ataque cardíaco. O plano de Deus não é que você morra jovem de câncer. Isto não é parte do plano de Deus. Isto é parte da estratégia do inimigo. Na verdade, a mensagem de Deus para o fim, descrita no último livro da Bíblia. Qual é o último livro da Bíblia? Como se chama, senhores? O livro de Apocalipse. Este é o nosso estudo especial. Apocalipse. O último livro da Bíblia. Escrito para a última geração de homens e mulheres que vivem no planeta chamado Terra. Mensagem de Deus que foi por todo o mundo. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Eu vi outro anjo voar pelo meio do céu. Anjos voando. Uma mensagem para ir prontamente. Uma mensagem para ir rapidamente. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o evangelho eterno para o proclamar os que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo. Esta mensagem passa pelos limites geográficos. Ela atravessa grupos linguísticos. É a mensagem de Deus que inclui toda a humanidade. Dizendo com grande voz. Ela não é suave. Ela vai via satélite. Ela vai via televisão. Ela vai via ondas de rádio. Deus nos últimos dias. Você e eu estamos experimentando. Através da tecnologia moderna. Os métodos de Deus para completar sua missão de evangelização na terra. A Bíblia diz dizendo com grande voz. Temei a Deus e dai-lhe glória. O juízo chegou. Tendo em mente o juízo. Tendo em mente a volta de Cristo. Aqui está uma mensagem para dar glória a Deus. E adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A mensagem de Deus para o fim requer uma adoração ao Criador. Você já deve estar sabendo que o Papa na semana passada disse que a criação pode ter sido realizada pela evolução. Você deve ter visto isso nos jornais. Mas minha Bíblia nos convida a adorar aquele que fez o céu e a terra. Não por evolução, mas pela palavra da sua boca, senhoras e senhores. Não por evolução, mas pela palavra da sua boca. O símbolo da adoração ao Criador. Claro que é o sábado bíblico. Mas na mensagem dos últimos dias, esta que vai até aos confins da terra. Esta mensagem ampla. A Bíblia diz para dar glória a Deus na hora do juízo. Como eu glorifico a Deus? De que maneira eu glorifico a Deus? O que a mensagem de Deus para o fim significa quando diz dar-lhe glória? 1 Coríntios capítulo 10 verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Eu glorifico a Deus com o meu estilo de vida. Eu glorifico a Deus com o que eu como. Eu glorifico a Deus com o que eu bebo. Eu glorifico a Deus nas práticas físicas de minha vida. Na verdade, a Bíblia continua em 1 Coríntios e diz. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Os hábitos enganosos de Satanás dizem que seu corpo é uma casa de prazer. Se alguma coisa for estimulante, então faça. A maneira enganosa de Satanás é que seu corpo é um centro de prazer. Nesta geração apática, moralmente desviada, espiritualmente limitada e voltada para o sexo no plano de Satanás. A ideia é esta. Coma tudo que estimule o sentido do paladar. Faça tudo que estimule os nervos. Mas, Deus diz, seu corpo não é uma casa de prazer. É o templo do Espírito Santo. Este Deus deseja morar em nosso corpo através do Espírito Santo. Existem os caminhos de Satanás e os caminhos de Deus. A Bíblia diz, Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, verso 19 e 20. Deus não quer somente nossa adoração intelectual, mas Deus nos convida a entregar nosso corpo, a glorificá-lo nesse corpo. Somos o templo de Deus. A Bíblia diz que não somos de nós mesmos. Fui comprado duas vezes. Deus me criou. Eu não evoluí. Eu sou de Deus pela criação. A vida não é um acidente. Um Deus bondoso, amoroso, pensou em mim e em sua mente. E antes de eu nascer, Deus me conhecia em sua mente. Antes de eu ser concebido, Deus pensou em mim. Deus me planejou. E Ele me moldou e me criou e me formou. Você é alguém especial, porque você foi planejado. Você foi concebido na mente de Deus, antes de ser concebido no útero de sua mãe. Deus lhe moldou, Deus lhe formou, Deus lhe criou. Você saiu como a criação de Deus, você pertence a Ele pela criação. Quando Adão e Eva pecaram, Cristo morreu na cruz. E somos de Deus pela redenção. Fomos comprados de volta por Cristo. E Ele diz, seu corpo não lhe pertence. Eu lhe criei. Eu lhe redimi. O mundo mergulhou em pecado. Eu paguei o preço do resgate. Você merecia morrer. Meu sangue foi derramado. Você é meu. Meu pela redenção. Este corpo é o seu templo vivo. É nosso estilo de vida que nos mata. Satanás tem uma falsificação para tudo o que Deus tem. Satanás tem um plano para destruir você. Satanás tem um plano para destruir sua saúde. Mas Deus tem um plano para melhorar sua saúde. Perceba que para tudo o que Deus tem, Satanás tem uma falsificação. Deus tem ar puro. Você sai e o sol brilha. Você respira ar puro. Anda vigorosamente de cabeça servida. Ombros para trás respirando o ar puro. O diabo diz, eu tenho que falsificar o ar puro. Eu tenho que poluir seus pulmões. Eu tenho que destruí-los. A falsificação do diabo, do ar puro, é a criação do cigarro. Não foi Deus quem criou o tabaco. Não foi Deus quem viciou você. A falsificação do diabo, do suco de uva e sucos das frutas, é a bebida alcoólica. Misturadas no laboratório do inferno. Porque para cada verdade, existe uma falsificação. Satanás falsificou o ar puro com a fumaça do cigarro. Satanás falsificou os sucos das frutas com álcool. Sim, Satanás tem uma falsificação, uma falsificação de tudo o que é bom. Satanás, de fato, é um farsante. Agora, vamos ver como Satanás tem tentado destruir nesta questão da poluição do ar. O Instituto Sloan Kettering, o Instituto Sloan Kettering de Pesquisa do Câncer, tem feito alguns estudos sobre este poluidor do ar, o pior de todos, a fumaça do cigarro. E desenvolveram máquinas de fumaça de cigarros e pegaram o alcatrão dos animais cobaias. E não o alcatrão da fumaça do cigarro e passaram nas costas dos animais cobaias. As máquinas de fumaça de cigarros podem extrair o veneno dos cigarros. Foram mais ou menos 15 cigarros que a máquina fumou e extraiu o alcatrão. Eles pegaram o alcatrão e o passaram nas costas dos animais cobaias. E enquanto assistiam o carcinoma, nas costas desses animais cobaias, esses pequenos ratos desenvolveram câncer e tumores que são indistinguíveis do câncer humano. Estes são os estudos pioneiros que fizeram os pesquisadores entender que quando os seres humanos começam a fumar cigarros, o mesmo veneno vai para os pulmões deles e produz câncer similar. Na verdade, sabemos hoje por um fato científico que o fumo contribui para doenças do coração, derrames, contribui para várias formas de câncer, enfisema, contribui para partos prematuros. Contribui para a má circulação e contribui para a insuficiência respiratória. Agora, permita-me lhe fazer uma pergunta. Quem inventaria um elemento que vicia e que pode contribuir para doenças do coração, derrame, câncer, enfisema, bebês nascendo prematuros, má circulação e falta de ar? Quem você acha que inventaria isto? Acha que Deus deu isto à raça humana para encurtar suas vidas e trazer tristeza e agonia? Existe uma falsificação para tudo o que Deus tem. Deus tem ar puro. Existe a falsificação, a fumaça do cigarro. Mas o diabo é muito esperto porque ele inventa algo que não só afeta as pessoas fumantes, porque o fumo não afeta só a saúde delas, mas sabemos hoje que afeta os que estão ao redor. Crianças em casa de fumantes pegam muito mais resfriados do que crianças em casa de não fumantes. Crianças nascidas de pais fumantes e particularmente nascidas de uma mãe fumante têm muito mais chance de nascer prematura e morrer durante o parto. Na verdade, os estudos mais recentes indicam uma nova evidência que liga o cigarro à síndrome de morte infantil súbita. Existem muito mais mortes no berço de bebês quando a mãe fuma. Percebe, o diabo não só quer destruir sua saúde, mas ele quer destruir a saúde de suas crianças e de seus bebês que irão nascer. Porque o diabo não quer que eles sirvam a Jesus. E se o diabo não quer que eles sirvam a Jesus, e se o diabo não consegue que você tenha pensamentos errados, ele quer que você tenha hábitos errados. A única segurança, a única segurança é dizer, Deus, eu não vou ser enganado pelas falsificações do diabo para poluir o meu ar pessoal. Existem algumas pessoas que olham para os dez mandamentos e dizem, bem, os mandamentos, se você seguir a lei ao pé da letra, o mandamento diz, não matarás. Exíduo 20, verso 13, eu não estou fazendo nada tão errado. Cada cigarro que você fuma encurta 13 minutos de sua vida. Deus não disse, não matarás rápido. Ele diz, não matarás, não importa se é devagar ou rápido. Ou se você está se matando devagar pelo cigarro, Deus diz, eu te amo muito. O lado oposto do mandamento, não matarás, é, eu respeito sua vida. Eu te respeito como pessoa. Deus diz, não estou interessado em te ver se autodestruindo. E você diz, pastor, eu entrei nesta coisa. Antes de eu perceber o que estava acontecendo, eu era jovem. Eu me envolvi em prazeres mundanos. O cigarro está diminuindo entre os adolescentes. Ele está diminuindo porque as crianças são inteligentes. Elas reconhecem que é absolutamente estúpido fumar. Eles concluíram que as crianças de hoje, que são inteligentes, reconhecem que é absolutamente estúpido se autodestruir fumando cigarro. Absolutamente insensato poluir nossos pulmões. Por isto, crianças inteligentes, pensantes e líderes nas escolas, estão se afastando do cigarro. Mas muitos de vocês se envolveram com o cigarro sem perceber. Você disse, disse, eu me envolvi com esta coisa, agora estou viciado, estou preso. Estou envolvido há 15 ou 20 anos. A boa nova é que não importa como você se envolveu. O poder de Deus é forte para te libertar. A Bíblia diz em Filipenses 4, verso 13, posso todas as coisas, exceto parar de fumar em Jesus. Espera um pouquinho. É isso que a Bíblia diz? Se você me diz que não consegue parar de fumar, eu conversei com a senhora uma vez e ela me disse, pastor, eu não consigo parar, eu acredito em Deus, mas eu não consigo parar, eu acredito em Jesus, mas eu não consigo parar. Pastor, eu não consigo parar. Então eu disse, bem, irmã, pegue sua Bíblia. E ela pegou a Bíblia e eu disse, pegue uma caneta. Ela pegou a caneta. E eu disse, sublinhe um texto bíblico. Filipenses, capítulo 4, verso 13, você pode ver na tela. Ela pegou sua Bíblia e eu disse, vamos ler. Posso todas as coisas, exceto, então disse, agora pegue sua caneta, eu quero que você escrevesse em sua Bíblia, quero que você altere sua Bíblia. Posso todas as coisas, exceto parar de fumar em Jesus Cristo. Ela disse, eu não vou escrever isso em minha Bíblia. E eu disse, você acabou de me dizer que não consegue parar de fumar. A boa nova é, posso todas as coisas com Cristo, até parar de fumar. Não importa quão grande é o seu impulso, o poder de Jesus Cristo é maior. Não importa quão grande é o seu desejo, o poder de Cristo é maior. Quando você pega seu cigarro e diz, Deus, eles são seus. Então você sai e deixa aqueles cigarros e respira um ar puro do ar puro que Deus deu. Todas as vezes que você sentir vontade, saia e faça uma boa caminhada e diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você não consegue controlar o desejo, tome um banho. Eu lhe garanto que você vai parar de fumar. Vocês não entenderam, não é? Vocês estão dormindo hoje? Você toma um banho? Você vai fumar embaixo do chuveiro? Ok, pessoal. Isto mesmo. Posso todas as coisas em quem? Em Jesus Cristo, que me fortalece. Podemos parar de fumar através de Cristo, nosso Senhor? Claro que sim. Jesus é forte. O suficiente. Ele não quer que aceitemos as falsificações de Satanás. Para tudo que Deus tem, o diabo tem uma falsificação. Satanás tem uma bebida falsificada. O álcool não foi fermentado no céu. Foi misturado nos laboratórios do inferno. Na verdade, Satanás tem uma falsificação. O que a Bíblia ensina? O que ela diz sobre o álcool? É uma falsificação. É uma contrafação. O álcool afeta o cérebro. Quem inventaria uma bebida que enfraquece as células dos cérebros, para que o Espírito Santo não se comunicasse com a mente? A Bíblia diz, em Provérbios 20, verso 1. O vinho é escarnecedor. O que é esta palavra? O que significa? O vinho o engana. Quem começa a beber para se tornar um alcoólatra? Alguém começa desta maneira? É, claro que não. Você conversa com alguns jovens, eles vão dizer, eu posso controlar isto? Você já conversou com um alcoólatra? O que ele diz? Eu não tenho nenhum problema. Claro, você apenas faltou ao trabalho três dias por causa do álcool. Claro, madame, seu marido vai para o trabalho, e você pega o álcool no armário, na geladeira, você tem se esgotado e bebe todos os dias, mas, ah, você não tem problema. Você está negando a si mesma. A Bíblia diz que o vinho é enganador. As mesmas pessoas que me dizem não terem problemas, são geralmente as pessoas com os maiores problemas. O vinho é um enganador. Bebida forte é um brigão. Qualquer um que é levado por ela, não é sábio. O álcool é ilusório. O álcool é vicioso. O diabo tem criado um relaxante artificial no álcool, para que em vez de irmos a Jesus, que diz, vinde a mim e eu te darei descanso, é, vinde a garrafa, venha para a cerveja e eu te darei descanso. Isto é uma falsificação. Você vai ao álcool para acalmar seus nervos. Você vai ao álcool para se relaxar. Mas o diabo criou isto como uma falsificação de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo diz, vinde a mim e eu te darei descanso. O álcool é ilusório. O álcool é vicioso. Destrói as células do cérebro. O doutor Melvin Neisley, da Universidade da Carolina do Sul, pegou um grupo com idade universitária. Pessoas jovens, deu a um, três doses. A outro, sete doses. A outro, doze doses. Numa noite. Na manhã seguinte, os trouxeram para a universidade e deitaram-nos numa mesa. Pegaram o microscópio eletrônico e olharam a aglutinação, isto é, as obstruções nos vasos sanguíneos de seus olhos. E ele disse, pelo número de obstruções das hemácias, as células do sangue que carregam oxigênio para o cérebro, pelo número de obstruções, ele não sabia quem havia tomado três doses, quem tomara sete doses e doze. Ele não sabia os números. Ele tinha, ele tinha, eles tinham sido levados para um quarto de hotel e foram mantidos em seus quartos. E ele disse que podia dizer, pelo número de hemácias obstruídas e privação de oxigênio, a inanição de oxigênio no cérebro. Eu posso dizer que você bebeu este tanto, você bebeu este tanto e você bebeu este tanto. E o Dr. Ornaz, ele destacou que cada dose que você bebe, destrói células do cérebro. E eu sei que, eu não tenho tantas células para serem destruídas pela bebida. Eu preciso de cada célula em minha cabeça para expulsar Satanás quando ele me tentar. Se você pode desperdiçar três milhões, isto é uma coisa, a grande maioria não pode desperdiçar nenhuma célula. É vicioso, destrói células do cérebro. O álcool afeta dramaticamente sua capacidade de raciocinar. Eles pegaram um grupo de médicos e deixaram eles tomarem seus testes de medicina na Geórgia. Esses jovens estudantes de medicina e deixaram eles tomarem o teste de medicina. Depois deram a eles algumas bebidas alcoólicas e deram um teste similar. Isso foi o que eles descobriram. Depois que os jovens médicos tomaram o álcool, eles pensaram que foram melhor, mas na verdade não foram. O álcool te dá uma ilusão, porque será que os pilotos não podem beber 24 horas antes do voo? Porque a bebida afeta seu raciocínio. Quem inventaria uma bebida que pudesse afetar o cérebro, afetar o raciocínio? Precisamos de todo raciocínio e poder cerebral para espantar as tentações de Satanás. Nos últimos dias da história da terra, duas de cada cinco pessoas que começam a beber, terão problemas sérios com a bebida. São apenas duas de cada cinco, você diz, e se você tivesse um pastor alemão, e se ele mordesse apenas duas pessoas de cada cinco que viesse a sua casa? Você o deixaria por perto por todo o tempo? A única segurança com o álcool é parar de beber, a Bíblia diz, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Isto é, quando está fermentado, quando resplandece no copo e se ecoa suavemente. Em outras palavras, quando está borbulhando em fermentação. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas. Ele fica todo confuso e a Bíblia diz, e o teu coração falará perversidades. Provérbios 23, versos 31 até 33. Quando você bebe álcool, a Bíblia diz, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. A Bíblia diz que a única segurança é terminar com isto. Não se colocar nesta tentação enganosa. Bem, Satanás inventou a falsificação, vinho fermentado. Deus diz, eu lhe dou o puro suco da uva sem fermentação, que fará você saudável. Para tudo que o diabo tem, Deus tem a verdade. A Bíblia usa a palavra vinho porque alguém diz, espera um pouco, eu li na Bíblia sobre beber um pouco de vinho. Não se confunda, a Bíblia não fala sobre suco de uva. Existe uma palavra vinho, significa tanto o suco de uva não fermentado, ou não alcoólico, ou significa o suco fermentado, o alcoólico. A Bíblia usa a palavra vinho para se referir a duas bebidas de uva distintamente diferentes. Uma fermentada, a outra não fermentada. A palavra hebraica, Iain, esta é a palavra hebraica para vinho. Existem várias palavras hebraicas, mas esta no Velho Testamento, a palavra grega, Oinos. No Novo Testamento pode significar tanto o suco da uva fresco não fermentado, ou a bebida fermentada, intoxicante. A Bíblia não diz suco de uva e vinho, apenas usa vinho para todos os produtos da uva, que é fermentado ou não fermentado. A Bíblia é clara, ela diz, beba o vinho, o suco não fermentado da uva, quando está fresco no cacho e existe benção nele. A Bíblia diz, não olhes para o vinho, o suco fermentado, quando está vermelho. A Bíblia deixa isto muito claro. Quem inventaria uma bebida? Algumas pessoas me dizem, ah, Mark, não vamos nos preocupar nem um pouco com isto, bebemos apenas três, ou quatro, ou cinco, e tudo bem. Eu quero lembrar que beber socialmente é uma maldição para os jovens de hoje, pior do que o bêbado na sargita. Aqui está o porquê. Os jovens vão para as favelas e veem um homem que abandonou a esposa, era um banqueiro, era um médico, era um professor, advogado. Ele está deitado sobre o seu próprio vômito, suas roupas estão rasgadas. E você vê que o adolescente quer competir com aquela pessoa na sargenta, o que você acha? Ela diz, eu nunca vou ser um alcoólatra, eu quero apenas beber como meu pai, que bebe três ou quatro. A maioria das pessoas não começa a beber comprando bebidas. Um novo estudo nos Estados Unidos acabou de sair esta semana. A maioria dos jovens começa a beber pegando o álcool da geladeira de seus pais, ou do suprimento de seus pais. É desta forma que as crianças se viciam. Como você pode dizer para seus filhos que é errado, se você mesmo faz? A única segurança, minha Bíblia diz, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, verso 13. A Bíblia diz, não importa os desejos que você tem para o tabaco, não importa seus desejos com o álcool, não importa seus desejos com as drogas. A Bíblia diz, não siga os caminhos falsos de Satanás, porque Deus lhe dará poder. Você pode escapar, você pode encerrar, você pode ser livre. Deus certamente libertará você. Você pode se perguntar, o que a Bíblia diz sobre dieta? Satanás tem uma falsificação do ar puro com a fumaça do cigarro. Satanás tem uma falsificação de suco da fruta com as bebidas alcoólicas. E sobre a dieta? Vamos aos antigos dias do Egito. A Bíblia diz, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus diz, se você seguir os meus caminhos, seguir os princípios da Bíblia, eu não permitirei muitas das doenças que te atacam, que te atacaram, que atacam o mundo. Deus diz, serei seu protetor. Ele diz a Israel, enquanto você vagueia no deserto, se você seguir meus princípios de saúde, eu não porei as mesmas doenças que coloquei no antigo Egito. Que tipo de doenças prevaleciam no mundo antigo? Sabemos muito mais hoje sobre as doenças que matavam os egípcios, por causa de alguns estudos feitos pela doutora Rosalie David, na Universidade de Manchester, na Inglaterra, em 75. Ela fez a autópsia nas múmias, onde ela examinou as veias e artérias de múmias que morreram na dinastia egípcia. Estas múmias eram múmias egípcias com milhares de anos de idade, mas conservadas debaixo da areia. Você está olhando para as artérias de Ramsés II. Suas artérias estão obstruídas. Ele viveu uma vida de dieta rica em gordura. Teve uma dieta rica em gordura e teve doenças cardíacas. Ele também teve um derrame, um pouco de reumatismo e artrite. Uma coisa interessante sobre os egípcios nesta dinastia, e aqui a doutora Ruth, uma médica francesa, está tirando o raio-x das múmias. Os egípcios tinham uma dieta rica em gordura, eles tinham uma dieta com muito porco, eles tinham uma dieta cheia de açúcar. A evidência é que eles eram obesos, que eles tinham cáries nos dentes extensivamente. As doenças das quais os egípcios estavam morrendo eram astéreosclerose, doenças cardíacas, era obesidade, câncer, cáries dentárias, também uma das doenças mais comuns, estresse, seu estilo de vida imoral, trouxe muita gonorreia e sífilis. Então aqui você tem a falsificação, dieta rica em gordura, dieta com porco, e não a dieta simples que Deus deu a eles. Esta é uma falsificação para destruir. Deus, porém, tem um plano. Quando Deus criou a raça humana, Ele deu a Adão e Eva o combustível, deu a Adão e Eva a dieta, que realmente o sustentariam na vida. A Bíblia diz que Deus deu a eles frutas e castanhas, e grãos e vegetais. Note Gênesis 1, e disse Deus, Eis que vos tenho dado toda a erva que dá a semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. Seu mantimento, o alimento, frutas e castanhas, e grãos e vegetais. Este era o alimento básico deles. Deus não deu instruções a eles, e Eva disse a Adão, Adão, você está vendo aquela vaca lá? Vá, pegue para mim. Você consegue imaginar Adão correndo atrás da vaca, pulando nela com uma faca, esfaqueando a vaca e voltando com ela nas costas e dizendo, Eva, aqui está o almoço. Não, de jeito nenhum. Deus disse a Adão e Eva, como os produtos da terra, a fruta, a castanha, os grãos, vegetais, todos naturais. Mas, foi depois que eles saíram do jardim, que os seres humanos, eventualmente, começaram a comer alguma carne. E não foi até quando o mundo foi destruído pelo dilúvio, que Deus deu a eles permissão para comer carne. E sobre as pessoas na Bíblia que tiveram vida longa, foram realmente anos, Gênesis 5, verso 27 diz, E foram todos os dias de Matusalém, 969 anos e morreu. 969 anos e morreu. O que me diz desses longos anos? Duas coisas. Primeiro, eles faziam uma boa dieta, frutas, castanhas e vegetais. Mas, além disso, Deus não o criou para viver 969, Deus o criou para viver eternamente. Ele saiu novo das mãos do Criador. Agora, este quadro, com os tamanhos desenhados, decaindo, lhes mostram que, sete gerações depois de Adão, você chega no tempo do dilúvio, Matusalém. O nome Matusalém significa, quando ele morre, as águas vêm. Isto é o que significa o ano em que ele morreu, o dilúvio veio. Então, sete gerações desde Adão, você tem Matusalém em 969, você tem muitos dos patriarcas nos meados dos 900. A primeira geração após o dilúvio, cai de 969 para 600. Você tira 600 anos, desculpe, 300. Então, de 600, sete gerações após o dilúvio, você chega a Noé. Você desce, então, e ele tem 70 anos. Sete gerações depois Adão, eles continuam nos 900. Sete gerações depois, dilúvio, você diminuiu para 70 anos. Deus deu permissão aos seres humanos para comer carne no tempo do dilúvio, por duas razões. Primeira, porque o pecado havia se espalhado por todo o mundo. E com estas vidas longas, os seres humanos estavam vivendo mais tempo em pecado. Segundo, durante o tempo do dilúvio, obviamente, toda a vegetação foi destruída. Mas, quando Deus falou a Noé para entrar na arca, Deus disse isto a Noé. Ele disse, Noé, quando você entrar na arca, traga os animais com você. Ele disse, de todo animal limpo, tomarás para ti sete e sete, macho e sua fêmea. Mas, dos animais que não são limpos, dois, o macho e sua fêmea. Gênesis 7, verso 2. Quantos tipos de animais existem aqui? Quantos? Existem dois. Existe o quê? O limpo e o imundo. Então, você tem três coisas. Tem a dieta ideal de frutas, castanhas, grãos e vegetais. Deus a concedeu no Jardim do Éden. Depois, você tem a dieta aceitável de animais limpos que Deus deu permissão para comer depois do dilúvio. Depois, você tem a dieta inaceitável de animais imundos que não devem nunca ser comidos. porque, então, Deus disse para pegar sete dos limpos e dois dos imundos. Porque os limpos eram para serem usados em sacrifícios. E alguns podiam ser comidos. Os imundos eram carniceiros. Eles eram o sistema de depuração, de esgoto. Então, depois do dilúvio, Deus deu permissão para os seres humanos comerem somente carnes limpas, nunca as imundas. E Deus deu seus princípios de saúde no livro de Levíticos. E no livro de Levíticos, a Bíblia diz que Deus deu princípios de saúde. Levíticos 3, verso 17. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações. Nenhuma gordura, nem sangue. Deus disse, se você vai comer as carnes limpas, não coma gordura. O que sabemos sobre a gordura hoje? Os cientistas estão quase acompanhando isto. Na verdade, a gordura causa o quê? Doenças cardíacas. Note que Deus diz, não coma o sangue. Por quê? Porque o sangue pode transmitir doenças. Então, Deus diz, muito antes da ciência saber disto, Deus disse, eu quero que você tenha saúde. Perceba que Deus tem um plano, mas Satanás tem um plano. A dieta falsa de Satanás, veja que a dieta de Deus é muito rica em frutas, muita castanha, muitos grãos e vegetais. A dieta falsificada de Satanás é muita gordura e muita comida imunda. Deus tem uma dieta. A dieta de Satanás é coma tudo que puder dos produtos das comidas imundas. Como uma dieta rica em colesterol. Por quê? Porque Satanás quer que você tenha um ataque cardíaco, mas Deus quer que você tenha um coração novo. Tanto fisicamente, porque você come uma boa dieta e também espiritualmente, porque ele transforma a nossa vida. 90 a 97% de todas as doenças do coração podem ser evitadas com uma dieta vegetariana. Uma dieta saudável. Certamente, ela nos traz abundância. Alguém diz, Mark, eu não entendo muito sobre as comidas imundas. Vamos ver se o Senhor pode nos ajudar. O livro de Levíticos, falar aos filhos de Israel dizendo, estes são os animais que comereis. Perceba que a Bíblia não ensina que é pecado comer carne. A Bíblia não ensina que é pecado comer carne. A Bíblia diz, você quer dieta ideal? Ela é do Jardim do Éden, frutas, castanhas, grãos e vegetais. Se você comer carne, tire a gordura. E a Bíblia diz, estes são os animais que comereis. Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Agora, isto é Deus dizendo, dentre os animais, tudo que tem unhas fendidas e a fenda das unhas divide em duas e remói entre os animais aquilo comereis. Levíticos 11, versos 12 e 3. Que tem unhas fendidas e remói, isto significa que mastiga a comida. Tem um sistema digestivo complexo para decompor todas as impurezas. Volta do estômago, mastiga de novo e depois digere. fenda nas unhas remói aquilo que comereis. A vaca, se você for comer carne, a vaca é um animal limpo. Todas as carnes da família serão limpas. Ovelha é limpa. Unhas fendidas remói. Então, ovelha e carneiro e produto do bife, elas são carnes limpas conforme a Bíblia. E sobre as carnes imundas, aquelas que Deus diz para não comer. Então, continuando. Destes, porém, não comereis dos que remóem ou dos que têm unhas fendidas. O camelo. O camelo é limpo ou imundo? O que Deus diz? Imundo. Ok. Sem sanduíche de camelo. Sem camelo frito. Sem mais camelo assado. Sem sopa de camelo. Quero lhe perguntar hoje à noite, quantos de vocês amam tanto a Jesus que estão dispostos a abandonar todos os sanduíches de camelo? Vamos continuar a palestra. Vamos continuar sem sanduíches de camelo. Ok? A lebre, o coelho. O coelho tem um sistema digestivo muito simples. Ele lida e as impurezas ficam no sangue. E Deus diz não comereis. Ok? Vamos a esse bichinho. É um bem difícil. Ele é como um texugo, como um rato. Acabaram-se os ratos fritos, os ratos cozidos. Acabaram-se as sopas de rato. Nunca mais. Vocês estão dispostos a ir para casa e tirar tudo o que é camelo de geladeira? Nunca mais comer nada disto? Ok? Nunca mais. Bom, vamos continuar. Também o suíno. O que é suíno? Porco. Ninguém comeria camelos. Ninguém comeria ratos. Tire todos os ratos da sua geladeira. O porco. Vocês comeriam? Isto é estúpido, não é? Ninguém comeria porcos. Será... As pessoas comem isto? Algumas pessoas comem. Comem sim. Vos será imundo, porque tem unhas fendidas, mas não remói da sua carne e não comereis nem tocareis no seu cadáver. Então, Deus diz que o presunto, porco, bacon, é o quê, senhores? Imundo. Deus disse que isto é parte do falso sistema. Agora, se porco fosse bom, Deus nos daria. Mas só porque tem gosto bom, não significa que é bom para você. É igual a fumar cigarro. Se você sente bem, mas destrói. Como o álcool pode parecer bom, mas não é bom. Minha Bíblia diz, Salmos 84, verso 11, o que diz, não negará bem algum aos que andam na retidão. Se o porco fosse bom, o que Deus faria, Ele nos daria. Como não é bom, o que Ele faz, Ele nos diz para não comermos. Você pode dizer, bem, existe alguma evidência científica? Bom, quais os problemas de saúde o porco causa? Número 1, o porco é cheio de gordura saturada. A carne tem mais gordura saturada e cheia de colesterol. Número 2, câncer na pele do porco. Rins, sistema linfático e em outros órgãos é comum. Quanto mais o câncer afeta os animais, mais os cientistas nos dizem da grande possibilidade de que pode afetar o homem. O 3, os produtos do porco são conservados geralmente com nitrato de sódio, conhecidos como causadores de câncer e seus derivados também. Sabemos disso hoje. Terceiro, terceiro já disse, não, este é o quarto. Bom, o porco contribui para diversos problemas digestivos e no estômago. Deus diz, não comereis o porco, não vou somente jogar para o camelo e ratos. Mas pode ser sábio jogar o porco também. Uma senhora veio a uma palestra e escutou isto. Ela escutou a palestra e disse, e agora? O que eu vou fazer? Ela orou a respeito e decidiu que o melhor a fazer era fertilizar a horta. Era época de plantação e ela teve os melhores tomates naquele ano. Este é um grande fertilizante. A Bíblia diz que certamente o porco não é feito para ser ingerido. Olhe pelo microscópio e veja a larva triquina. Você come o porco, então a a larva entra em seu estômago, a larva triquina. Os ovos produzidos entram nos músculos e tecidos. Às vezes parece um reumatismo e artrite. Eu ouvi pessoas dizerem, eu sei que existem milhões de larvas triquinas no porco. Alguns dizem que é contaminável, mas cozinhamos em alta temperatura e matamos todas elas. Bom, se você se sente melhor comendo 58 milhões de larvas mortas do que vivas, você sabe, eu acho que a dieta de Deus é tão melhor, não concordam amigos? Você sabe, a Bíblia fala sobre o mar, ela fala sobre o mar, o que você pode comer ali. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Então, Deus diz, se está na água, se tem barbatanas e se tem escamas, aquilo comereis. Levíticos 11, versos 9 e 10. Mas tudo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo o réptil das águas e toda a alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. A Bíblia diz, se está na água, tem que ter barbatanas e escamas. Por exemplo, se você olha o peixe, ele tem barbatanas e escamas, se o peixe não tiver barbatanas e escamas, então é um carniceiro. Deus criou os caranguejos como carniceiros. Os caranguejos andam no fundo, quando eu era garoto, fui criado na costa oeste, perto do mar, e sempre procurava um pescador de caça, porque eu não conhecia bem os caranguejos, pega a cabeça de um peixe que esteja estragada, você pega o que está lá dentro estragado, pega a cabeça do peixe e coloca num barbante e depois coloca na água. Esta cabeça de peixe estará fedendo, cheirando, estragado e logo aparece um caranguejo fazendo a função para a qual Deus o criou, limpar todo o lixo do fundo do oceano e o caranguejo vem e diz, que bom, uma cabeça de peixe estragada e cheirando mal e a come. Você comeria o caranguejo, comeria a cabeça estragada do peixe, mas no entanto, o caranguejo comia, quando estava pescando eu puxava a linha com um caranguejo se segurando naquela cabeça mal cheirosa de peixe. Sempre colocavamos água numa vasilha e os guardava vivos, quando você pega um peixe você mata quando coloca no barco, mas os caranguejos você mantém vivos. Você tem sempre que colocar caranguejos ou camarões na panela e escaldar antes que o veneno passe para te matar. Você pega o camarão ou caranguejo, senhoras e senhores, está preparando, mata e deixe no lado da pia. Por que não? O veneno se espalha muito rápido. Por isso Deus falou para não comermos os carniceiros das águas, mariscos, ou se está na água e não tem barbatanas ou escamas, se é uma moreia sem barbatanas e escamas ou caranguejos sem barbatanas e escamas, camarão sem barbatanas e escamas. Você ouviu o que aconteceu na China há uns anos atrás? Em 88, quase 300 mil chineses desenvolveram hepatite A dos mariscos. Você já foi à praia e viu um anúncio que diz maré vermelha ou diz mariscos contaminados com poluição no mar está perigoso fisicamente comer frutos do mar insalubre e os pássaros. A Bíblia diz é uma ave de rapina carneceira não comereis e das aves abomináveis não se comerão serão abominação. Águia urubu em outras palavras uma ave que é presa de outra ave Deus não fala do frango nesta lista podem respirar aleviados senhores Deus não fala do frango nesta lista ok mas ele fala do urubu e do abutre mas você quer a dieta ideal você tem que voltar ao jardim do Éden porque na Bíblia existem três dietas a ideal frutas, castanhas grãos e vegetais existe a aceitável carnes limpas existe a não aceitável as carneceiras o porco é o sistema de Deus de depuração do esgoto os carniceiros do oceano são o sistema de Deus de depuração do esgoto mas foram estas leis de saúde anuladas na cruz senhoras e senhores Jesus morreu na cruz para salvar pecadores não para purificar porcos se antes da cruz alguma coisa não era saudável não é lógico dizer que é saudável depois da cruz a morte de Cristo na cruz não afetou o sistema biológico dos porcos para que o que causa doença hoje não cause mais doença não é? isto não é lógico? alguém diz Deus não falou a Pedro para não chamar nenhum elemento de impuro? eu lembro que Pedro teve um sonho você lê em Atos existe ratos cobras lagartos e jacarés naquele lençol Deus disse levanta-te Pedro e coma Pedro disse eu nunca comi ratos senhor eu nunca comi crocodilos eu nunca comi cobras nunca comi porcos isto é imundo Deus disse não faças tu comum ao que Deus purificou Pedro não sabe o que está acontecendo ele está realmente confuso a Bíblia disse estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria a visão no entanto algumas pessoas acham que sabem o que significa vamos deixar o que Pedro nos conte e estando Pedro duvidando entre si acerca da visão eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam a porta perguntando pela casa de Simão e disse-lhes vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros mas Deus mostrou-me que a nenhum o que? homem chame comum ou imundo Atos 10 verso 17 essa é a história Pedro chamava os judeus de imundos Pedro chamava os gentios de impuros ele era judeu Pedro chamava alguém de outra raça outra identidade outro grupo étnico de impuro não se juntava a eles Deus lhe mostrou uma visão de ratos cobras crocodilos e Deus disse coma Pedro disse eu nunca vou comer isto Pedro disse Deus o que significa que eu devo fazer isto toque 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 algumas pessoas da casa de Cornélio um gentio ei Pedro o gentio Cornélio está orando venha vê-lo e Pedro disse Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum em Cristo somos todos um em Cristo não existe barreiras étnicas entre nós em Cristo somos irmãos em Cristo somos irmãs isto é tudo a respeito de pessoas e não de porcos a Bíblia diz porque em Jesus preto brancos e hispânicos em Jesus europeus e americanos em Jesus somos todos um só mas Jesus disse nada a fora do homem que entrando nele o possa contaminar mas e o que sai vamos ver Jesus está falando sobre fariseus os fariseus saem e andam em companhia dos gentios então eles entram e tem que lavar as mãos porque acreditam que se comerem alimento contaminado pelos gentios estarão pecando então Jesus disse olhe tudo que de fora entra no homem não pode contaminar não é a companhia de pecadores que vai contaminá-lo mas vocês os fariseus são orgulhosos e avarentos em seus corações Jesus não estava desprezando nenhum princípio de saúde Jesus foi claro o apóstolo Paulo foi claro ele disse seu corpo é o templo de Deus mas você diz como posso ter vitória sobre meus hábitos não saudáveis como posso me libertar mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus João 1 verso 12 aqui está amigo mas a todos que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus você pode ser um filho de Deus pode ser uma filha de Deus o tabaco não tem que lhe pertencer o álcool não tem que lhe prender comidas imundas não tem que lhe prender você pode ser um filho de Deus eu já vi milhares de pessoas vencerem o tabaco já vi milhares de pessoas vencendo o álcool eu já vi milhares de pessoas vencerem os alimentos impuros eu já vi milhares de pessoas vencerem impurezas sexuais veja que para tudo o que Deus tem Satanás tem uma falsificação Deus tem ar puro Satanás tem uma falsificação ar poluído e fumaça do cigarro Deus tem suco fresco da fruta Satanás tem uma falsificação o álcool Deus tem uma dieta maravilhosa frutas, castanhas, grãos, vegetais se você escolher moderadamente carnes limpas Satanás tem dieta gordurosa Satanás tem dieta calórica Satanás tem a dieta de alimentos imundos Cristo tem a verdadeira contrafação do amor genuíno e Satanás tem a falsa contrafação onde ele destrói seu corpo com a imoralidade sexual e destrói suas emoções para cada verdade existe uma contrafação a única solução para ter alegria a única solução a única solução é ir a Cristo é dizer Jesus eu te dei minha mente eu te entreguei minha alma nos últimos dias da história da terra Senhor tu queres nos conservar totalmente completamente e eu te entrego não somente minha mente não somente minha alma mas te entrego meu corpo não quero nada entre minha alma e meu Salvador não quero nada Senhor eu quero ser liberto Senhor do tabaco Senhor eu quero ser liberto do álcool Senhor eu quero ser liberto dos alimentos impuros Senhor eu não posso esconder nada não posso esconder nada Senhor Senhor eu quero abrir o meu coração eu não quero nada entre minha alma e meu Salvador gostaria de curvar a cabeça e orar escute Manoel cantar nada entre minha alma e meu Salvador nenhum destes ilusórios sonhos mundanos nothing between my soul and the Savior not of this world's delusive dream I have renounced all worldly pleasure Jesus is mine Jesus is mine there's nothing nothing between nothing between nothing between nothing between my soul and the Savior and the Savior and the Savior and the Savior so that his blessed face may be seen nothing preventing nothing preventing the least of his favor keep the way clear let nothing between não e o ricas não 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 o am lá tudo é Nos he deixado, só Ele me calma E eu, Jesus, sou só de Ele Que impedirá que minha alma seja sua Ni o pecado, nem qualquer placer Só desejo a Cristo em minha alma Abro mi vida e flui e laden Abro mi vida e flui e laden Keep the way clear Let nothing be to you Hoje à noite em Condorãos, curvando nossa cabeça silenciosamente Existe algum mau hábito em sua vida? Álcool Tabaco Alimentos impuros Você tem dado seu corpo para outro além de Jesus? Algum pecado sexual em sua vida? Mas hoje à noite Você sentiu que o seu corpo é o templo de Deus? Hoje à noite você decidiu Que quer que o Espírito Santo habite em seu corpo? Hoje à noite você decidiu que quer os caminhos de Deus E não os de Satanás Você não quer aceitar as falsificações de Satanás Para alegria, no álcool, tabaco, drogas e moralidade sexual Você quer o plano de Deus Você quer ser um homem de Deus Uma mulher de Deus Você quer ser uma pessoa de Deus Enquanto abaixo minha cabeça para orar Levante sua mão e diga Deus, eu já entreguei minha mente e meu coração Mas hoje à noite eu quero te entregar meu corpo Hoje à noite eu quero entregar meu corpo para morares nele E ser teu homem Tua mulher Nas últimas horas da história da Terra Gostaria de levantar sua mão Oh meu pai Milhares de mãos levantadas Milhares de mãos levantadas por todos os Estados Unidos e todo o mundo Pai queremos uma coisa Seguir os caminhos de Deus E não dos homens Seguir a verdade e não a falsificação Mas pai somos fracos Muito fracos Mas hoje Entregamos nossas vidas a ti E unimos nossa fraqueza com a tua força E obrigado por tua força Em nome de Jesus Amém 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 Amém